e desses outros assuntos que fervilharam na minha cabeça você falou de uma coisa que eu queria abordar com você que foi até o motivo, não só o meu interesse pela área, meu interesse por te trazer perto, porque você fala muito bem você toda desvolta mas tem um assunto que está em alta que estão pedindo, pedindo, pedindo pra gente falar que é a respeito da interferência agora, que já foi reconhecida e tem várias notícias da CIPA em situações de assédio que relação é essa? que notícia foi essa? A CIPA não podia antes intervir? o que é a CIPA? pra começar do começo a CIPA é Comissão Interna de Prevenção de Acidentes CIPA CIPA vai dar um acerto que piada nossa gente, eu acho que eu preciso comer vocês podiam trazer, né? as guloseimas, porque eu acho que eu tomei a lelé a fome faz isso com a pessoa faz então a CIPA desculpa que eu não me aguentei fica tranquila ela é Comissão Interna de Prevenção de Acidentes então o que ela faz? ela é um prevencionista de acidentes né? peraí um momento pra essa pausa é, então pois é olha isso gente, do Mais Fácil muito obrigada além de estar morrendo de fome eu estava morrendo de vontade de comer essa baguete toda vez que eles mandam eu como isso aqui é uma casca de parmesão parmesão? nossa acabaram comigo gente, a dieta não fica nutri é Catarina acho que de queijo a gente vai comer pra falar melhor que delícia pessoal, do Mais Fácil Supermercado e Padaria vocês conseguem acessar o arroba e eles tem delivery eles fazem delivery aqui no ABC é uma delícia muito, muito obrigada pelo apoio de sempre e vai falando aí o que é cipa e assédio que eu vou comer eu já comi com os olhos meu Deus, que delícia você fala um pouquinho eu como aí depois eu falo um pouquinho você come tá bom? a gente faz um bem bolado dá licença fica à vontade vai fazer eu passar vergonha é um tipo de assédio por quê? vai fazer eu passar vontade é um tipo de assédio eu já falo vergonha por quê? volta, volta, volta volta bora oh meu Deus então ela é uma ela é uma comissão ou seja um conjunto de pessoas interno porque é da empresa é de prevenção pra prevenir os acidentes dentro da empresa né? ela trata diversos assuntos então tem algum acidente alguma condição ali organizacional de produção enfim ela tem uma reunião mensal pra tratar de alguns assuntos internos que os próprios colaboradores identificam tá? então mas a CIPA é formada por quem? então a CIPA ela é formada tem os representantes do empregador que são que a empresa designa quem vai participar tem todo um dimensionamento né? é tipo um conselho feito entre empregador e empregada isso só que pro empregador existe todo um processo é até um pouco jurídico também porque existe ele se candidata ele tem a parte de eleição e ele tem até aquela questão de estabilidade de emprego então o pessoal que se candidata por parte do empregado ele passa por um processo eleitoral pra entrar e a empresa peraí detalhe por que isso? porque se o empregado entra na CIPA e briga pelos direitos do trabalhador a estabilidade assegura que o empregador não possa mandar ele embora caso tira ele porque ele tá fazendo algo que era pra fazer que era pra fazer uma CIPA ela tem que trabalhar né? isso dos empregados dos empregados e tem um dimensionamento existe uma tabela onde vai dizer a quantidade de funcionários com grau de risco e vai saber quantos colaboradores precisam participar da comissão e aí por exemplo são dois por parte do empregado dos colaboradores são dois designados pela parte da empresa tá? e ali monta o... e o da empresa é direcionado quem vai participar não é eleição isso não é eleição não tem estabilidade em nada então a empresa faz a... ai meu Deus vai que vai na festa eu tô empolgada aqui tá tranquilo e aí designa quem são e aí monta a comissão né? então eles estão ali pra quê? pra identificar riscos no ambiente de trabalho tá? só que existe o assédio ele precisa ser melhor dito existe uma pesquisa feita pelo o TST Tribunal Supremo Superior do Trabalho uma pesquisa de 2021 que foi dito que em 2021 52 mil houve o registro de ajuizados de 52 mil casos de assédio moral no trabalho no trabalho 52 mil no trabalho de assédio moral e desses 3 mil são de assédio sexual no trabalho no Brasil o pessoal acha que assédio só existe o assédio sexual não existe moral com certeza o fato de você repreender um funcionário quando ele faz alguma coisa ali no ambiente de trabalho na frente de todo mundo dos colegas chacota dele isso é um assédio moral inclusive trazendo um pouquinho da minha experiência para exemplificar para o pessoal teve uma cliente minha uma vez que ganhou indenização por assédio moral porque ela trabalhava na área de cobrança e o chefe dela falava assim você é loira de olho azul bota esse seu olho aí para cumprir meta vai nem que você precise rodar bolsinha gente isso é um assédio moral com certeza é trazer atributos pessoais da pessoa para o âmbito da função sim e muitas pessoas também elas não sabem o que é o assédio moral por isso que ela tem que ser dito precisa ter a parte de consciência para identificar eu lembro até hoje também que eu fui almoçar uma vez com o meu chefe que eu adorava ele e com uma amiga do trabalho que ela trabalhava no setor jurídico vamos almoçar nas três e aí eu estava de dieta eu na minha eterna dieta meu Deus do céu a eterna é aquela que vai e volta vai e volta vai e volta então eu também estou vai e volta toda vez isso aí já tem uns oito anos eu estou nesse vai e volta na sanfona é e aí nós fomos almoçar juntos eu estava de dieta eu falei gente eles queriam comer lanche McDonald's e aquele cheiro maravilhoso eu falei vocês podem lá comer porque eu vou pegar a minha comida porque eu estou de dieta estou com planejamento e aí nós fomos cada um pegou sua comida eles pegaram o lanche eu peguei o meu o meu prato lá minha salada e tal e fomos comer só que aquele cheiro de batata veio na minhas narinas eu falei me dá uma e aí eu peguei uma batatinha na mesa dela na mesa dele mas foi só isso para matar aquela minha vontade acabou só que aí ele falou assim não pega mais pega mais eu falei não eu não quero eu estou no objetivo eu não quero eu só peguei só para matar a vontade e ele saiu jogando batata frita no meu prato tipo jogando pega aí come come e para mim eu fiquei constrangida com aquilo depois minha amiga falou cara isso foi um assédio que você sofreu isso não é legal ele tem que entender até que ponto que ele pode ir ele te constrangeu mas até aí eu não sabia que era um assédio só fiquei constrangida mas eu não sabia do almoço aí como tem gente que tem dúvida assim mas está na hora do almoço então não é no ambiente de trabalho mas tem uma série de é complicado falar desse assunto porque vai pingar um monte de gente testando a gente nos comentários mas realmente tem vários aspectos nessa situação que você tem que levar em conta apesar dela estar almoçando ou seja não é tempo a serviço do trabalho do empregador o fato dela estar almoçando com o chefe dela que tem um certo poder sobre ela de já deixar ela de uma forma submissa na situação por exemplo ela não poderia responder pra ele de uma forma que ela se sentiria à vontade pra responder uma colaboradora da mesma área ela vai falar não cacete eu estou de dieta dele ela fica reprimida em responder dessa forma porque ele tem um certo poder sobre ela dentro da empresa é aí que está o assédio no ambiente de trabalho não é literalmente dentro da empresa mas é quando tem uma questão hierárquica por trás da repriminação do constrangimento sim mas aí foi até interessante porque foi um divisor de águas a partir dali eu comecei a identificar comportamentos de pessoas que eram agressivas comigo que eu não tolerava mais aí eu comecei a usar o meu não até aqui você vai a partir daqui você não entra mais isso desculpa você está puxando muita coisa é que o pessoal eu tenho um vídeo no canal sobre assédio e meu me metralharam de pergunta lá nos comentários é um vídeo até meio antiguinho mas eu fiz questão de voltar antes da gente falar desse assunto para dar uma olhada e tem gente que fala assim ah mas o homem então não pode chegar mais na mulher vamos trazer isso para o dentro do trabalho mas o homem não pode mais chegar na mulher o homem não pode mais falar com a mulher porque a mulher se dói porque agora é geração mimimi e tá tá ah então eu não posso mostrar interesse e aí o que eu respondi lá que aí é uma opinião pessoal e eu quero saber se isso está certo para quem é da área de segurança do trabalho ao meu ver a pessoa ela não tem noção dos limites da outra pessoa ela tem noção dos limites próprios então numa dessas ela faz algo que constrange a pessoa sem a intenção de constranger ou seja não caracterizaria um assédio nu e cru tá estamos falando não é porque a pessoa filha da puta para ela ela está certa que ela não vai ser assediadora não é isso mas ela ela faz essa conduta e a pessoa que sofre essa esse constrangimento fala não uma vez a pessoa nunca mais faz essa é uma situação que talvez não se enquadraria num processo de assédio foi um momento que não deixa de ser assédio só que não é um assédio punível porque digamos que a pessoa não tinha consciência da ilicitude daquele ato agora eu até falei em termos jurídicos já se a pessoa fala não ou não gostei ou não quero mais isso e a pessoa continua o agressor continua aí sim isso num quadro geral seria assédio o problema do ambiente de trabalho é que o buraco mais embaixo como eu falei então nessas é só falar não às vezes a pessoa a vítima ela não tem voz para falar não para um chefe ela não tem voz para falar não para alguém que está acima dela e pode mandar ela embora então na situação do ambiente de trabalho é mais delicado porque não tem essa coisa da primeira vez é é o primário digamos não é sim por isso que é importante a empresa a organização ela ter códigos de condutas para lidar com isso um canal de denúncia onde o colaborador ou colaborador que se sente assediado possa relatar isso de uma forma anônima para ser tratado e que isso esteja dentro dos propósitos da empresa da sua missão da sua visão dos seus valores que é o que é mitigar todas as ações possíveis e imaginárias de ter um tipo de agressão de assédio dentro do ambiente de trabalho então se a pessoa fez uma brincadeirinha com você e você permitiu você está permitindo agora se a pessoa fez uma brincadeira que você falou não eu não gostei se ela continuar isso para mim é um assédio vocês estão entendendo então se é no ambiente de trabalho você não consegue falar não a primeira coisa que você tem que fazer é pôr o limite pôr o limite ah tá mas eu não consigo como eu vou falar não para o meu chefe então demonstre que você não gostou e em paralelo ela está falando que tem alternativas do que falar não para o chefe você pode denunciar você pode procurar a SIPA procurar a SIPA procurar o RH da empresa procurar alguém de confiança mesmo agora voltando por isso que isso entrou na SIPA porque a SIPA ela é contida com pessoas do empregador pessoas da gente gente da gente digamos assim e também de outros representantes da direção então ali você traz um assunto às vezes você não se sente confortável de dar nome as pessoas naquele primeiro momento mas aquele assunto é conversado na SIPA e levado para tratar aí tem muita gente que fala ah, mas a SIPA por que mais uma atribuição da SIPA a SIPA agora vai ter que tratar sobre assédio como dito existem relatos em 2021 dessa pesquisa de que existem muitos casos de assédio moral e sexual isso é um alarmante de que isso precisa ser tratado dentro das empresas mas a SIPA já não tratava isso antes? não diretamente por exemplo tinha uma fase da SIPA que falava muito sobre AIDS, DST tinha a parte de treinamentos e era obrigatório falar sobre AIDS, DST porque era um assunto muito polêmico hoje em dia a gente não ouve muito falar sobre isso porque já teve uma condição maior mas ainda existe na época do carnaval enfim as empresas elas são micro-sociedades as coisas nascem dentro da relação de trabalho para depois ir para a sociedade é interessante isso ao invés de ser o contrário é verdade e aí o assédio ele já era meio que tratado mas era meio que opcional agora tem que falar sobre tem que colocar agora é comissão interna de prevenção de acidentes e assédio então ah mas a SIPA que vai cuidar dos assédios se acontecer alguma denúncia a SIPA que vai cuidar dos assédios não lá na lei da emprega mais mulheres no artigo 6 no artigo 23 ele fala já tem tudo na cabeça eu não decoro artigo nenhum lei nenhuma sim no artigo 23 do capítulo 6 da lei agora se eu não lembro da lei é 14 mil alguma coisa vocês podem pesquisar aí a lei da emprega mais mulheres ele trouxe esse assunto né que a empresa ela precisa ter um código de conduta vou comer vou comer tudo enquanto você fala tem que ter um código de conduta um código de conduta né pra ter a conscientização das pessoas ali ter um canal de denúncia mas o que a organização deve implementar é a organização a SIPA nem tem braço pra isso né a SIPA ela é um apoio a SIPA ela tem que adentrar incluir esse tema nas suas palestras né até fala que ao menos a cada 12 meses fazer palestras conscientização sobre isso e por que na SIPA porque existe a SIPAT né a SIPAT pra quem não conhece é a semana interna de prevenção de acidentes então se lá na lei fala que a cada pelo menos 12 meses precisa fazer uma conscientização nada melhor do que a SIPAT porque a SIPAT ela é uma semana interna onde vai abordar assuntos de prevenção de acidentes de prevenção de risco dentro da empresa então a SIPAT ela vai englobar isso lá também é igual a SIPAT falar de AIDS da ST não era ligado diretamente a SIPAT poderia ser um médico pra falar alguém mais focado na área ambulatorial na área médica mas foi colocado na SIPA por que? existe esse movimento do pessoal né então se a SIPA que é uma comissão de pessoas identificar algum desvio de caráter de mente de moral de algum colaborador assediando alguma colaboradora ou alguma colaboradora assediando um colaborador que isso é muito importante ele já tem ali algumas medidas pra falar não eu sou da SIPA eu vou levar esse assunto lá pra dentro porque a gente precisa conversar ou seja a SIPA ela é a prevenção exatamente e aí depois se vai cumprir ou não qual vai ser o processo investigativo seria o compliance certo? isso e aí geralmente leva isso pro compliance né leva ou às vezes o RH que trata depende do tamanho da empresa às vezes eles não tem né o advogado lá o setor de compliance mas tem que ser tratado mas não é a SIPA é a organização se a gente lê lá na íntegra eu recebi muitas mensagens que era como assim a SIPA mas essa esse monte de atualizações das NRs que nós passamos por diversas alterações das nossas NRs né mas uma atribuição como assim a SIPA mas não é que você vai ser o responsável do assédio da empresa você vai ser isso foi englobado na comissão como um tema você vai ser obrigado a falar sobre a registrar sobre a ajudar as pessoas a ouvir as pessoas mas a tratar aquele assunto não é pro pessoal enxergar também é importante falar assim na SIPA não vai dar nome aos bois não vai julgar se é assediador ou não a pessoa vai trazer que houve a denúncia do fulano de tal e como isso pode ser corrigido e aí vai entrar nas palestras e tudo mais isso pra levar isso pro compliance exatamente o compliance que vai se preocupar em buscar a fonte dessa pessoa mesmo porque o compliance é um setor também de mitigação de riscos de administração desses riscos gestão né e é ele que vai fazer essa parte mais investigativa e sigilosa e sigilosa é até a parte do assédio sexual ele é crime né então além disso é a se o funcionário se sentir muito ali constrangido ele pode até fazer uma denúncia porque isso é crime tá no código penal né você assediar uma pessoa isso né se sentir assediado uma assediação direta uma coisa não exclui a outra né não exclui então além do compliance tratar secretamente ali confidencialmente pra cuidar daquilo também isso é um código penal isso que ela tá falando é que se o avi come Kelly senão eu vou comer tudo olha lá chegou isso que ela tá falando é porque uma coisa não exclui a outra no sentido de é o a empresa ela precisa saber o que os colaboradores estão fazendo internamente porque ela também responde num processo criminal desse é lógico não é que o dono da empresa vai ser vai ser condenado por assédio sexual não é isso ele tem as obrigações dele dentro do âmbito empresarial da da política interna do regimento interno e tudo mais e que ele pode pode respingar nele alguma responsabilidade sim no processo criminal porque o processo criminal vai julgar as partes a vítima e o o agressor mas a empresa vai estar ali em paralelo pra falar se mitigou esses riscos ou não exatamente se fez a parte preventiva ou não se ela sabia e foi cúmplice cúmplice isso é muito importante porque tem às vezes o assediador e é muito comum é um dos caras mais fodos da empresa é um dos bom né nossa senhora é sempre um dos diretores que é o braço direito do dono e tem essa essa patifaria que no ainda mais no no Brasil que tem muito pequeno e médio empresário empresas familiares que o acesso do dono com a diretoria é direto não tem é que nem você falou não tem nem compliance e nessa de ficar de fofoca de fofoca de fofoca o colaborador ele fica meio sem alternativa e aí tem gente que fala então pede demissão fácil assim né fácil porque aí você não vai ter direito a seguro desemprego você vai ter que procurar um emprego vai viver do que até encontrar um emprego é complicado isso é complicado e é legal que tenha trazido mas a CIPA o pessoal está reclamando para você a respeito de atribuições e etc porque é legal a gente falar também se quem participa da CIPA faz jus a um acréscimo salarial ou se é só estabilidade é só estabilidade por isso que o pessoal reclama porque é mais uma atribuição que não vai receber para fazer é verdade vamos falar a verdade sim é sim mas assim quando a pessoa se candidata a participar da CIPA ela precisa a empresa não força ninguém a se candidatar à CIPA ela vai de livre espontânea vontade é mas vai muitas vezes por causa da estabilidade mas ela precisa trabalhar ela precisa fazer ali ao menos uma vez ao mês tem a reunião para levantamento ali do que está acontecendo na empresa para levar isso para a direção porque às vezes a direção também não tem visão do que está acontecendo às vezes ela até tem mas você fala ninguém levantou a bola ainda vou esperar acontecer e a CIPA está ali para levantar essa bola e aí a CIPA está ali a CIPA está ali e aí a CIPA está ali a CIPA está ali